Calma, preparem-se. Calma, tomara que seja. Vai, 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 vai. Olá, brothers e sisters. A vacinação contra a Covid-19 já iniciou há um mês. Em todo o mundo. Aqui no Brasil, o plano de imunização segue uma ordem de prioridades. E hoje, vocês estão recebendo a camisa da campanha Vacina-se, que tem como objetivo reforçar a importância da vacinação contra o coronavírus. Obrigada, senhor! Meu Deus! Eu vivi isso! Vai, obrigada! Tchau, Tchau!